Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje tem mais uma informação extremamente importante de batidores do Galo. Então, antes de mais nada, já deixa aquele like. Curte o vídeo agora pra não esquecer depois. Compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. O vídeo de hoje é um oferecimento da Bet7K, que vai te dar a chance de concorrer à nova camisa oficial do Galo, assinada pela Adidas. Pra quem não conhece, a Bet7K é a casa que mais cresce no Brasil porque tem o maior bônus da categoria, tem também uma das melhores cotações no mercado, sistema de cash-out pra você encerrar o seu palpite ao vivo e vários jogos pra você acompanhar. Não perde tempo, você vai poder dar o seu palpite no futebol, no vôlei, no cassino, no basquete e muito mais. Pra participar da promoção, é só se cadastrar pelo link aqui embaixo na descrição do comentário fixado e mandar o seu comprovante de depósito no WhatsApp, que você também vai encontrar tanto na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Bora falar do Galo, bora trazer essa informação importante. O ano de 2022 começou muito bom. Título do Campeonato Mineiro, título da Supercopa em cima do time do Flamengo e todo mundo imaginava que seria mais um ano muito interessante para o Atlético, já que o Galo conseguiu manter pelo menos a maioria dos seus grandes jogadores, exceto algumas saídas que aconteceram, como, por exemplo, a saída do Diego Costa, a saída também do Savarino, alguns reservas também que sempre entravam no decorrer do segundo tempo, como o Johan, Nathan, Dylan Borreiro, também foram negociados. Mas, certo é que o torcedor imaginava pelo menos mais um grande título nessa temporada. E veio as eliminações. Eliminação na Copa do Brasil, na Libertadores, um claro erro de planejamento da diretoria, uma clara acomodação dos jogadores, sem contar na insistência por um treinador, que todo mundo sabia que não iria levar o Galo a lugar nenhum. E para 2023, qual é o pensamento? Para 2023, qual é a expectativa? O que o torcedor do Galo está esperando? E o que a diretoria tem para falar? Será que vai ser as mesmas promessas? Porque no ano passado se prometeu que se saísse um jogador, dois, três, o Galo iria fazer a reposição, o Galo iria repor na mesma qualidade. A gente sabe que em várias posições isso não aconteceu. Prometeram um time ainda mais forte, prometeram ainda mais investimento, mais do que se viu. Foram torneiras fechadas para investimento, já que os mercenas não colocam mais dinheiro direto no clube para aquisição de direitos econômicos. Estão ajudando na questão de pagamento dos salários, essas coisas, se tornando credores do clube. Mas, credores na questão de ajudar o Atlético a conseguir os empréstimos. Mas, falando na questão de aquisição de direitos econômicos, grandes contratações, isso não aconteceu. E para o ano que vem, ano de inauguração de Arena MRV, será que como vai ser o planejamento da diretoria? Será que vão errar novamente? O presidente do Galo, o Sérgio Coelho, concedeu uma entrevista exclusiva para a rádio Itatiaia, e ele falou qual será o modelo de negócio para o Galo, como o Atlético vai fazer as contratações visando a próxima temporada. E até para você não cair no conto do Vigado, até para você, torcedor do Atlético, que está aí do outro lado, não ser, vamos dizer, entre aspas, enganados, né? Não ser, é, iludidos, vamos dizer assim, eu acho que é a melhor palavra, né? Iludidos, não achar que o Galo vai montar um super time, o campeão de tudo. Eu vou trazer esse trecho na qual o presidente do Galo abre o jogo e revela toda a verdade sobre o até então planejamento da próxima temporada. Eu acho até que é um trabalho, assim, muito bem feito, né? De contratar jogadores da forma que a gente está contratando, não é verdade? Nós trouxemos jogadores de peso, né? Mas você perde o Pedrinho no meio do ano, por exemplo. Inclusive, recentemente, né? Chegaram aí, Gé, Emerson, Pedrinho... Que sai no meio do ano que vem, você não pode contar com ele. Pedrinho sim, os demais não, né? Allan Kardec, Pavon, veio Ademir, né? Otávio. Então, a nossa condição hoje, dentro da nossa realidade, é trazer jogadores com esse perfil. E que não é fácil de achar, né? E tem jogadores novos, como é o caso do Otávio, como é o caso do próprio Pavon, Ademir, né? E a gente está conseguindo trazer esses jogadores sem fazer o investimento na compra dos direitos federativos deles, né? O Atlético não tem 100 milhões para fazer como o Flamengo fez recentemente, para trazer jogadores. Nossa realidade é essa, a gente não tem. E não vamos querer iludir o torcedor, dizer que nós vamos montar para o ano que vem um time cheio de craques, se eles tiverem de vir nessas condições. O que a gente está tentando fazer, e estamos conseguindo, é reforçar o time, né? Sem ter que investir nos direitos federativos. Sim. Vai comprar um Pavon para ver quanto custa no mercado. Para somar em luvas. Vai comprar o Ademir para ver quanto que vale. O fato deles não ter custo... O fato de não termos investido na compra deles, não significa que eles não são bons. Pelo contrário. Eu acho que eles são muito bons e significa que nós trabalhamos bem. Apesar que não deram ainda o resultado, né? Não eles, mas o time esse ano não deu o resultado que a gente esperava. Mas é um elenco muito forte. É um elenco que poucos clubes no Brasil tem outro igual. Então como você viu, ao contrário do ano passado, não tem promessa de grandes jogadores. Ao contrário do ano passado, o presidente decidiu colocar o pé no freio. Ser sincero, abrir o jogo e revelar que o Atlético até consegue fazer boas contratações. Porém, jogadores em fim de contrato, usando a mesma estratégia que usou com o Otávio, com o Pavon, com o Ademir e também com o Allan Kardec. E eu não sei se vai ser possível fazer um grande elenco vencedor. Eu não sei se vai ser possível o Atlético chegar para brigar realmente por todos os títulos na próxima temporada. Se ficar nessa de contratar jogador em fim de contrato, assinando o pré-contrato, esperando o jogador chegar. Essa temporada, a gente viu que não foi a melhor das escolhas, mas eu espero que daqui até dezembro, algumas coisas mudem. Eu não sou contra contratar jogador em fim de contrato. Eu não sou contra o clube economizar e assinar um pré-contrato com o jogador, esperando o seu vínculo terminar. Mas eu acho que tudo tem que ter um planejamento, um timing correto. E as contratações do Atlético para o meio do ano demoraram muito a chegar. Esse grupo já devia ter sido mexido desde o início da temporada. E a gente viu muito bem que a diretoria errou muito esse ano. Eu espero que ela não erre novamente na próxima temporada. Porque o torcedor, com a inauguração da Arena MRV, está esperando realmente um grande time, um grande elenco e conquistas na próxima temporada. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito de tudo isso. Não esquece de deixar um like para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. De se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo, para que toda a massa atleticana tenha acesso a essas informações. Se quiser concorrer a camisa oficial do Galo, é só clicar na descrição, no comentário fixado. Fazer o seu cadastro e o seu primeiro depósito na Bet 7K.